A Universidade Federal de Uberlândia, por meio do projeto Xadrez na UFO, lança cursos gratuitos de xadrez online. O primeiro curso de nível básico pode ser acessado em www.ilel.ufo.br barra xadreznaufo barra curso. A previsão para os próximos meses é de lançamento de mais quatro novos cursos, nível intermediário, avançado, expert e mestre. O jogo de xadrez acessível para todos. Mais informações, 3239-4449. E este fim de semana tem o UFC Youth Made Fighter em Uberlândia, na Arena Mutiuso do Sabiazinho. Você agora vai ver como foi a pesagem dos atletas que vão estar no octódono. Os admiradores das artes marciais mistas MMA aguardam com grande expectativa o terceiro card mineiro do Ultimate Fighting Championship UFC. O evento tão esperado conta com a parceria da Prefeitura Municipal de Uberlândia através da Fundação Uberlandense de Turismo, Esporte e Lazer, Futel. Para a cidade é muito benéfico, porque vem lutadores do mundo, que lutam pelo mundo inteiro. Então, assim, para Uberlândia é um evento fora de série, né? Porque, realmente, eu nunca tinha visto aqui. Eu morava no Rio, voltei para Uberlândia há pouco tempo. Então, isso aqui vai ser um marketing realmente na história do UFC para Uberlândia. Quem curte tem que estar aqui. Já está quase tudo preparado na Arena Sabiazinho em Uberlândia para receber um dos maiores eventos de luta, o UFC. Os combates acontecem amanhã, a partir das 10h30 da noite, mas alguns fãs já compareceram hoje à tarde para conhecer alguns dos seus lutadores favoritos. É o caso de Renato, que não perdeu a oportunidade de garantir um autógrafo e ainda eternizar o momento através da foto. A oportunidade que tive foi hoje para vir aqui. Já aproveitei, vou tirar uma foto com ele e torcer amanhã. E na arquibancada, repleto de fãs do UFC, também é possível encontrar dois jovens lutadores que praticam Muay Thai há três anos. Eles aproveitam o momento para ganhar inspiração em busca do sonho de algum dia se tornarem lutadores profissionais. É uma emoção, né? Assim, primeira vez em Uberlândia, a gente que, a galera que já luta, já vem do esporte, para a gente é um prazer receber o UFC na nossa cidade. É muita animação, é isso que a gente está doido para ver. Porque, assim, a gente já vem do esporte, a gente está no sangue, a gente sente a emoção de estar aqui, é muita emoção mesmo. Fim de semana é sinônimo de lazer e diversão. E em Uberlândia, a companhia Fusion, de danças urbanas, vai apresentar um espetáculo inédito na cidade, no teatro. E a gente tem as informações com a repórter Fabiane Silva. Kelson, o nome do espetáculo é Bem Curioso, Quando é Fé. E para falar um pouquinho sobre a apresentação amanhã no Teatro Municipal, estamos aqui com Leandro Belillo, que é o diretor do grupo. Leandro, a respeito do espetáculo, Quando é Fé, Bem Curioso, trata-se de quê? Bom, esse nome, Quando é Fé, é, na verdade, uma expressão que a minha mãe fala muito até hoje, minha avó também falava muito, que significa, de repente, a companhia está aqui em Uberlândia e vamos apresentar amanhã. Quando é Fé, chegamos aqui. No caso, o grupo vai apresentar aí um espetáculo de dança que vai misturar a uma variedade mineira e cultural. Isso, a proposta é fazer uma conexão entre cultura hip-hop e cultura mineira. A gente costuma falar que é o hip-hop falando da cultura mineira. Então, a gente buscou fazer essa conexão entre os dois estilos. O espetáculo é inédito aqui na cidade? Sim, é inédito. Estreamos há duas semanas em Patinga, passamos por Uberaba, estamos aqui em Uberlândia para poder apresentar amanhã. É uma estreia aqui em Uberlândia, né, de uma temporada que vamos fazer em Minas Gerais. Vocês percorrem todo o estado de Minas Gerais. A escolha do estado foi motivada justamente pelo nome do espetáculo. Sim, nada mais justo, né, que trazer primeiro para Minas Gerais e depois para o mundo, né. Para quem quiser assistir aí, o que fazer? Bom, os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro, né, o teatro municipal, a R$ 10,00 a inteira e R$ 5,00 a meia entrada. Já estão lá à venda, estão todos convidados. E o espetáculo é amanhã a que horas? Amanhã às 20 horas. Fica o convite para o pessoal todo assistir. Claro, o convite para toda a cidade de Uberlândia comparecer. Ok, muito obrigada pelas informações. Kelson, é isso aí, é com você. Muito obrigado pelas informações, Fabiane. E depois do intervalo tem a nossa agenda cultural e ainda tem chorinho com o Eliton e o Grupo Fogo na Roupa. A gente volta já.